pessoal olha só que coisa mais linda em nossa rua aqui em paramirim bahia um lindo pé de pau brasil e está ó florido 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 vamos mostrar um pouquinho para vocês ó paramirim bahia defonte a casa de graça e está enorme comecei a filmá-lo quando era pequenininho e agora foi crescendo crescendo até uns 15 metros em e o tronco ainda não está muito grosso não e olha esse aqui é o tronco do pau brasil ao brasil para quem não conhece é a árvore que deus o nome ao nosso país o cabral aqui chegou a terra de veracruz santa cruz que era isso mesmo e aí brasil e aqui nós estamos no sertão bioma caatinga plantou na rua e é um bicho florido bonito planta em sua casa olha ele essa árvore ela não é agressiva não não estoura a calçada não dá uma sombra gostosa é uma ótima e você plantar defonte a sua casa vamos plantar árvores a flor do pau brasil e aí e aí e aí e aí